Se vocês quiserem, a gente pode tentar trazer completo, né? Vai bastar aí os comentários de vocês, beleza? Se vocês comentarem o que quer o restante, né? Ainda não viram, se não tiverem visto ainda, eu vou tentar trazer o restante do vídeo aí, beleza? Mas por enquanto, vou estar encerrando aqui com 22 minutos. Deu pra ter uma base, né? Eu acho que o presidente Bolsonaro vai ficar rodando o mundo, fazendo isso daí, né? Dando pro ex-presidente, né? Tá difícil, né, pessoal? O ex-presidente vai ficar rodando o mundo, dando palestra, né? Por um lado, é muito bom que ele vai mostrar pro mundo aí, né? O que ele fez no seu governo, mostrar, tentar mostrar a situação que se encontra o nosso país agora. E não voltar pro Brasil no momento, né? Que ele corre o risco de voltar e ir direto para o xadrez. O cara, vão achar alguma maneira de prender ele. Vão achar alguma coisa pra acusar ele. Isso daí, não tem dúvida, né? Eu acho que é por isso que ele ainda não veio para o Brasil. Eu acho que não voltará. Mas pode ser que volte também, né? Deixa aí o seu comentário se vocês querem o restante do vídeo. Ou tá bom só esse pedaço. Vai depender muito da quantidade de visualização que vai ter. E dos comentários, beleza? Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.